Os cães dessa lista escaparam do pior. Eles foram vítimas de negligência severa e muitas vezes de tratamento cruel de seus antigos donos. Hoje vou contar a vocês a história de 5 cachorros que ficaram irreconhecíveis depois que foram resgatados. Vamos começar com esse cachorro de rua que foi encontrado vivendo em situações severas. Além de não ter o que comer, ele tinha muitos pelos e não via água há tempos. Após ser adotado, ele recebeu diversos cuidados entre eles o banho e tosa. O cachorro tinha uma grande quantidade de pelos que por serem grandes viviam embolados e com certeza faziam muito calor para o animal. O cachorro foi imediatamente encaminhado para uma clínica que se encarregou de tirar o excesso de pelos, além de outras necessidades que o cachorro precisava. Depois de finalmente ficar livre de todos aqueles pelos, foi necessário tirar fugas e carrapatos, que por sinal, eram muitos. E depois de todo o processo, o cachorro ficou mais contente e irreconhecível. Jake, um cachorro preto e branco da raça Pitbull, foi vítima de um incêndio que ocorreu em abril de 2015, nos Estados Unidos. Na época, o cachorro que tinha apenas 3 semanas de idade sofreu queimaduras e inalou muita fumaça. Segundo o veterinário, por ser muito pequeno, as chances dele sobreviver eram pequenas. Depois de dias na clínica e sem ninguém procurá-lo, o bombeiro resolveu adotar Jake e arcar com todas as despesas. Ao todo, foram cerca de 4 meses internado recebendo antibiótico. Depois de ficar totalmente recuperado, o cachorro foi declarado mascote do bombeiro e graças ao seu dono que o treinou, agora ele consegue detectar incêndios criminosos. Barilla é uma cachorra que foi socorrida por um homem após ficar à beira da morte. A cachorra estava muito magra e pesava pouco mais de 7 quilos, e por isso seus órgãos ameaçavam entrar em colapso a qualquer momento. Por ser muito magra, ela quase não conseguia andar ou até mesmo ficar de pé. Após 7 semanas sendo acompanhada e comendo adequadamente, a cachorra ficou novinha em folha, pesando cerca de 20 quilos. Um cão de rua vira-lata chamado Augustus foi resgatado em 2015. O cachorro vivia uma vida brutal nas ruas. Seu pelo estava quase completamente ausente e sua pele estava coberta por uma crosta espessa, seca e dolorosa. O cachorro foi salvo por uma organização sem fins lucrativos, que cuidou do animal até ele se recuperar. Augustus recebeu antibióticos, banhos diários e tratamentos com óleo de coco para pele dolorida e escamosa. Lentamente ele foi se recuperando e descobriram que, na verdade, ele era um cachorro da raça Bordecoli em preto e branco. Um jovem rapaz da Indonésia tem o costume de resgatar e cuidar de cães que vivem na rua. Um dos cachorros que ele resgatou se chamava Rupi e estava totalmente desnutrida. A cachorra estava tão magra que era possível ver seus ossos através de sua pele. Com os cuidados do rapaz, a cachorrinha foi ganhando peso e recuperou por completo sua saúde. Fato esse que surpreendeu a todos, já que ninguém esperava que ela fosse ficar tão linda.